Ainda não matriculou seu filho, seu neto, sobrinho na escola e você está com dúvida se o colégio que você está pensando em fazer a matrícula é bom? Então fica aqui comigo que eu vou te dar umas dicas. A vida escolar de crianças e adolescentes toma muito a atenção do grupo familiar. É normal que os responsáveis queiram colocar os seus filhos nas escolas melhores que eles possam pagar, no caso dos ensinos particulares, ou em escolas de referência do ensino público. Mas sempre fica aquela preocupação. Será que estão tratando bem o meu filho? Será que o ensino é isso mesmo que eles declaram? Será que a escola funciona da maneira como dizem que funciona? Pensando nisso, o vídeo de hoje é para você, responsável por um jovem e que deseja saber se a escola que você está intencionando matricular o seu filho é realmente boa. E quando eu digo boa, eu não estou falando apenas em nível de ensino. Eu estou falando de estrutura física, de proximidade com a família, de abertura com o diálogo para a comunidade. São uma série de perguntas que você vai se fazer ou determinadas coisas que você vai observar nessa escola e que vão te ajudar a tomar a melhor decisão ou até desempatar entre uma escola e outra. É claro que esse lance do desempate tem muito a ver com o critério econômico, né? Se você vai matricular o seu filho numa escola particular, eu penso que a mensalidade é uma das informações mais importantes. Mas esse dado eu não vou trabalhar nesse vídeo, beleza? Eu fiz aqui o meu checklist de coisas. Só que vocês podem observar, ó. São várias páginas. Alguns eu vou ler, outros eu vou explicando, tá bom? Primeira coisa, a instituição tem autorização de funcionamento do Ministério da Educação, da Secretaria Municipal de Educação. Tem lá o Alvará bonitinho. E falando em Alvará, tem lá o Alvará de funcionamento dos bombeiros, aquele papelzinho lá que tem que estar disponível para todo mundo ver. O Alvará sanitário está fixado no local visível também. A instituição tem proposta pedagógica acessível aos pais? Se você chegar lá na hora, sem avisar, conversar com o coordenador pedindo o projeto político pedagógico do colégio, você consegue? Tem cópia para você levar? Se não tiver cópia, você pode fotografar? Se não tiver cópia, você também não poder fotografar? Tem no site da escola? Você pode baixar do site da escola ou dar um Ctrl-C, Ctrl-V no PPP? Reuniões e entrevistas com as famílias são realizadas em horários possíveis aos pais? Há reuniões com os familiares pelo menos três vezes por ano? Os familiares recebem relatórios sobre vivências, produções e aprendizados dos alunos por pelo menos um ano no caso do ensino infantil? A instituição permite a entrada de responsáveis em qualquer horário de funcionamento? Aliás, existe um local adequado para receber os pais para uma conversa com a diretoria, com a coordenação, com o próprio aluno, uma entrevista para saber como funciona o colégio e você tomar sua decisão? Ou a reunião acontece numa sala mal engembrada ali, pouca iluminação? Você sente que a coisa ali foi meio improvisada? As professoras do nível de educação infantil têm pelo menos o magistério, ou aquele chamado, aquela escola normal? No caso do ensino infantil, há no mínimo uma professora para cada grupo de 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos? 15 crianças de 3 anos? 20 crianças de 4 até 6 anos? As salas de atividades e demais espaços de convívio público da escola são agradáveis, limpas, bem ventiladas, bem iluminadas, não oferecem risco às crianças e jovens como pontas, arames, enfim, qualquer tipo de risco de corte ou lesão? Bom espaço de circulação? O lixo é retirado diariamente nos ambientes, salas de aulas, salas de estudo? Os corredores também possuem suas lixeiras esvaziadas? Os banheiros são aprazíveis, mas não vai no banheiro do pai não, vai no banheiro do aluno, vai lá e verifica se o banheiro do aluno está limpo. Agora, olha só, parêntese, se você chegar no banheiro de escola assim que acabou o recreio, é provável que esse banheiro esteja sujo. Agora, se você chegou no início da aula, no início da manhã, no início da tarde, e o banheiro já está todo tomado, sujo, horroroso, é provável que eles não tenham funcionários suficientes para limpeza. A instituição tem procedimentos de segurança para o caso de incêndios, pane elétrica ou alguma coisa do gênero? E tendo um procedimento interno da escola, por acaso, eles treinam os alunos para a evidência desses, para a ocorrência desses eventos? Lembrando que treinar os alunos para a ocorrência desses eventos é opcional, é um preciosismo a mais que a escola dá e eu acho bacana e interessante, mas não é obrigatório, tá? Agora, é fundamental que a escola saiba como lidar com situações de emergência. E falando em emergência, tem extintor de incêndio pelos corredores da escola? Mangueiras para apagar incêndio? A escada possui sinalização nos degraus, justamente para poder evitar quedas? As escadas possuem corrimão? O cardápio servido para as crianças no almoço, jantinha e lanches está em fácil acesso para os responsáveis? Esse cardápio é elaborado por uma nutricionista e está atento a possíveis alergias, como por exemplo, a lactose, produtos industrializados, etc. Existe ainda uma outra maneira de você verificar se o seu filho está sendo bem recebido e tem o suporte escolar, uma vez que ele já esteja na escola. Vamos lá! Pergunte o nome das professoras, pergunte o nome dos coleguinhas, pergunte a criança sempre que ela voltou para casa. Não! Como foi seu dia, meu filho? Como foi seu dia, minha filha? Não faça esse tipo de pergunta. Pergunte o que foi mais bacana que você fez hoje na escola? Essa diferença de pergunta gera na criança a congruência de responder. Porque isso serve para qualquer idade, tá? Se você falar assim, e aí, como é que foi seu dia? A pessoa vai falar assim, ah, foi bem, foi legal. Agora, se você pergunta o que foi mais divertido no seu dia, o que foi mais desafiador na escola, o que aconteceu de mais interessante no colégio hoje? Te obriga a dar uma resposta específica. Então, para você descobrir como funciona a escola, se o tipo de coisa que eles venderam para você, o que realmente acontece no espaço escolar, faça perguntas específicas para o seu filho. Incentive o seu filho a contar, narrar as situações vividas no ambiente escolar. Que música que ele cantou ou ouviu? E aí, tome cuidado com músicas que enaltecem um tipo de fé em detrimento de outras. O espaço escolar não é espaço de catequização. Espaço escolar é espaço da pluralidade. Então, o problema não é ter músicas religiosas. O problema é alguma música que fale mal de outras religiões. Porque uma turma é plural, tá? Quais as brincadeiras que aconteceram lá? Que livros que o professor leu? O que ele comeu na escola, caso ele não tenha levado o lanchinho dele? Entre outras coisas. O que você pode observar no seu filho ao longo do ano letivo? Vamos lá. Observe como é que o seu filho chega na instituição. Ele chega tímido? Ele chega triste? Já passou do período de adaptação e ele continua chorando absurdamente, agarrado em você, não querendo entrar na escola? Muito tempo depois do período de adaptação, ainda assim? Ele volta triste do colégio? Ele se refere à escola como um espaço ruim? Observe atentamente o gestual, o olhar, tom de voz, o posicionamento da cabeça do seu filho, da sua filha, no momento em que ela se refere a situações ocorridas na escola, ou a simples possibilidade de estar estudando. Observe as reações dos seus filhos com a turma. Ele tem um relacionamento bom com seus colegas? Ele tem um bom relacionamento com a turma de maneira geral? Ele tem queixa de algum tipo de implicância constante vindo dos colegas? Ele já notificou os professores dessa implicância e nenhuma observação foi tomada? Uma última observação. Seu filho não é obrigado a rezar na escola. É comum, lá na educação infantil, ter um momento da oração antes da refeição, né? Seja do lanchinho, do almoço ou da jantinha. Seu filho não é obrigado a rezar. Mesmo que ele esteja numa instituição religiosa, ele não é obrigado a rezar. Mas, ele é obrigado a respeitar. Portanto, oriente o seu filho, seu neto, seu sobrinho, pra permanecer em silêncio, numa postura respeitosa, e aguardar os outros coleguinhas e a professora ou o professor a terminar aquele momento de oração. Mas, em nenhuma hipótese, ele pode ser penalizado ou tomar bilhetinho na agenda, porque ele se recusou a rezar. Ainda mais se essa for uma orientação da família. Especialmente se for uma família, por exemplo, ateia. E, pra fechar o caixão, na dúvida, antes de matricular seu filho, pare na porta da escola algumas vezes e observe a movimentação. Tem muito carro, tem muito ônibus, muito caminhão. Há a presença de guardas, vigias, porteiros e, vamos lá, né? Na melhor das hipóteses, guardas de trânsito tomando conta dos sinais da entrada e da saída da escola? Converse com os pais, com os responsáveis que estão na frente da instituição esperando o sinal tocar pra pegar as crianças. Sem ambiente, fale que você tá pensando em matricular o seu filho ali, como é que é aquela escola. Conversa com mais de um pai. Conversa com o pai e conversa com a mãe. Conversa com os avós. Podendo, converse, inclusive, com os alunos. Agora, não vá chamar aluno pra conversar com você sem a presença de um responsável. Você pode ser confundido com algum tipo de pessoa com má intenção. Se o responsável estiver próximo, peça permissão ao responsável e faça perguntas direcionadas, dependendo aí da faixa etária do aluno, a respeito da escola, do ambiente, da limpeza, do trato, do material escolar, se ele gosta ou se ele não gosta. Outra dica, olhe a página das redes sociais da escola. Hoje é muito comum que essas instituições possuam não só Facebook, mas também Instagram. Então, dá uma olhada nas fotografias. Vê se o que você viu na visita guiada da escola corresponde às fotografias. Veja os comentários nas fotos. Veja as avaliações que os responsáveis e alunos dão. Outra dica importantíssima. Conversa com o professor. Você precisa conversar com os professores. Não só dentro do ambiente escolar, mas fora do ambiente escolar. Tenta descobrir quem é que dá aula nessa escola. Chega lá e pergunta. Pergunta como é que é. Geralmente, um professor conhece professores que trabalham em outras instituições. Então, você pergunta pra esse cara. E aí, olha só, essa escola como é que é. É bacana o ensino? Não é? É muito forte. É, cobram demais. É muito conteudista. É voltado pra concurso, não é? Voltado pra concurso, etc, etc, etc. Os professores conhecem a escola por dentro. Então, se você cair numa escola má intencionada, em que existe uma ideia sendo vendida, quando na realidade é outra, basta você conversar com o único professor que você vai pegar isso no papo. Por último, mas não menos importante, faça visitas guiadas à instituição em horários distintos. Aparece de manhã, aparece de tarde, aparece na troca de turnos. Observe a movimentação no interior da escola. Veja se tem gritaria, se tem confusão, se tem muita gente estranha entrando junto pra pegar os pais, os filhos, o que denotaria uma falha de segurança. Veja se fica uma tia na porta tomando conta pra poder entregar a criança diretamente para o responsável. Se responsáveis de transporte escolar entram e saem e não há nenhum critério, nenhum cuidado. Dito isso, eu duvido que depois de você prestar atenção em 80% dessa lista, que você não vai fazer uma boa escolha a respeito da instituição de ensino do seu filho. Existem escolas maravilhosas e eu ouso dizer que de 70% a 80% delas realmente tem uma ideia boa de educação, uma boa intenção e estão dispostos a entregar o seu melhor pro seu filho. Mas também existem muitas escolas bagunçadas e que não cumprem o combinado. E aí não é só o dinheiro, é também a vida do seu filho na mão desses profissionais. Não sou daquela que acha que a escola é uma inimiga da família, que os professores são inimigos da família. Pelo contrário, como professora, eu acho que nós, corpo escolar, quem está por trás, nos bastidores, na educação do seu filho, é muito importante. Nós somos aliados da família. Mas esses cuidados são fundamentais pra que lá no final do ano você não chegue frustrado ou o seu filho não alcance os resultados necessários. Não porque ele não se empenhou, mas porque a escola não fez o seu papel no momento em que ela se comprometeu com você. É um contrato, é o tempo de vida do seu filho, são os seus recursos financeiros. E cabe a você, sim, ter mais transparência no acesso a essas informações. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.